A alma e as escolhas que fazemos na Terra. A alma está sempre esperando, sempre que você fizer uma escolha neste planeta, que afete negativamente sua alma, você estará ciente disso, porque sentirá como se estivesse enjaulado ou preso ou apenas, um profundo sentimento de infelicidade. Mas a alma também tem o conhecimento, de que há momentos, em que você não teve outra escolha, exceto o que acabou escolhendo. A opressão que você sentirá por causa desse sentimento de descontentamento, e a divisão dentro de você o, ajudará a se tornar forte, brilhante e mais autoconsciente. Você sentirá uma conexão consigo mesmo como nunca sentiu antes. Você será capaz de revelar seu verdadeiro eu ao mundo sem recusar a oportunidade de ser, quem você é, todas essas voltas extras, que seu karma leva e o enjaulamento de seu espírito lhe darão a chance de romper, e se sentir uma pessoa completa. Você vai brilhar com toda a luz, e poder que está em você, e sua alma está esperando que isso aconteça. Você será levado ao limite, e quando aceitar que vai ter que cair, ou mesmo quando estiver caindo, será pego e uma voz gentil e amorosa sussurrará para você. Agora eu peguei você. Eu não vou deixar você ir mais. Porque, queiramos ou não, pertencemos um ao outro. Este é o nosso destino. Vamos fazer as pazes com isso, e sair para o mundo completos, inteiros, e irradiando toda essa alegria de nos reencontrarmos. A alma está sempre lá, esperando pacientemente seu tempo. Ela nunca vai culpá-lo pelas coisas que você escolhe. Como divino, ela o amará incondicionalmente, e você poderá sentir seu poder. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão.